Rádio Consolata, a sua rádio. Olá, comunidade educativa. Estamos aqui para mais uma Rádio Consolata. Hoje tratando do tema da família. Família que tem que permanecer unida. Família que sempre que se encontra é aquela alegria. É criança correndo, é a vovó cozinhando, é a tia servindo, é o avô contando uma história, é todo mundo dando risada. Estamos com muita saudade deste tempo. Tempo em que nos reunimos para festejar. Agora não temos mais oportunidade de nos reunirmos tanto por conta desta pandemia. Então é momento de rezarmos e pedirmos para que logo voltemos ao nosso normal. E possamos desfrutar novamente desses encontros em família. Onde havia discussão e havia perdão. Onde havia entrega e também havia partilha. Isso é a família. Mas tudo isso só é possível se a família se reúne também para orar. E falar em oração é muito importante, ainda mais em tempos de dificuldade. Que nós então rezemos por todas as famílias que passam por algumas dificuldades. Como por exemplo o desemprego. Outras famílias que estão enlutadas porque perderam um ente querido. Rezemos também pelas famílias que sofreram por alguma problemática externa. Como por exemplo no Líbano e tantas outras famílias que sofrem com a miséria e com a dificuldade no seu dia a dia. Queremos rezar por todos aqueles que estão preocupados com algum familiar que esteja internado ou em tratamento em casa. Principalmente com o Covid-19. Então queremos rezar por todas essas realidades e rezar também pela sua família. Por todas as pessoas que você ama. E a gente motiva que nessa semana, essa semana é uma semana especial. É a semana dedicada às famílias no mês vocacional da nossa igreja católica. E aí a partir do dia dos pais até o próximo domingo é dia de pensar na família. Que cada um de nós tire um tempinho do nosso dia. Não importa a sua idade. Você aluno, você pai, você mãe, você tio, você tia. Você avô, você avó. Cada um que me escuta neste momento, que tenha um tempinho do dia para pedir as bênçãos de Deus para a sua família. Reze do jeito que você sabe. Ou reze as orações oficiais da igreja. Um pai nosso, uma ave maria. Que ao longo do dia você possa nutrir o seu dia também com essas orações. Pedindo pela sua família. E dessa forma então, tenhamos mais paz e alegria no nosso núcleo familiar. Mesmo que não possamos nos reunir com toda a família. Daquela forma grande, com todos ali reunidos, à mesa. Que nós, pelo menos com a nossa casa, com aqueles que moram conosco, possamos fazer uma oração. Um momento de silêncio ali, entre todos que moram juntos. E fazer ao menos um pai nosso por cada família. E rezando também pela nossa, para que seja fortalecida no amor e na fraternidade. E dessa forma então, eu motivo cada um a rezar comigo um pai nosso. A partir de agora, até o próximo domingo. Rezando todo dia um pai nosso por todas as famílias do Brasil. Por todas as famílias do mundo que sofrem com esta pandemia. Para que nós superemos todas as dificuldades. E voltemos a viver em harmonia. Lembrando sempre que uma família que vive em harmonia. É uma família que está em oração. Uma família que acolhe como seu membro, Jesus. Tendo Jesus próximo, Jesus presente. E isso só é possível por meio da oração e da meditação. Dessa forma, rezemos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado a todos. Até a próxima. Deus abençoe. Rádio Consolato. Sempre com você.